Só vai, só vai, só vai. Vou monotovar o pilar, tá bom? Tentar monotovar o tóxico. Tentar. Mas tempo que eu não faço. Pode monotovar aí. Não, teve flash aí. Paguei um no fire. Meu Deus do céu. Abre o pilar. Vocês estão em três, mano? Meu Deus do céu, velho. Caralho, terceiro nosso. Vamos fazer uma bang, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá a madeira. Já, já. Cimento bateu. Boa, tava pra pegar. Calma, calma.